Música Sem superstições, a sexta-feira 13 foi dia de agradecer e também de pedir bênção na usina Clealco em Clementina no interior de São Paulo. Colaboradores, diretores, acionistas e autoridades participaram de um culto ecumênico realizado no Parque Industrial da Unidade. O coordenador da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios representou o secretário de Agricultura do Estado, Arnaldo Jardim, que não pôde comparecer. O governo do Estado, o secretário Arnaldo Jardim, o governador Geraldo Alckmin, tem um carinho especial com o setor sucroalcoleiro, pelo que representa na economia do Estado, mas não só isso, pelo que representa em termos de geração de emprego, de produção, do uso do solo adequadamente, e pelo que representa no sentido de geração de energia. O grupo Clealco é o primeiro no Estado a reiniciar a moagem de cana da safra 2014-2015, que termina no dia 31 de março. O mesmo culto ecumênico também será realizado na próxima semana em Penápolis e Queiroz. A ideia agora em março é processar em torno de 1 milhão, 1 milhão e 200 mil toneladas de cana. E aí a gente fecharia a safra 2014-2015 com aproximadamente 9 milhões e meio de toneladas. Para a safra 2015-2016, a expectativa do grupo Clealco é superar a moagem deste ano. Isso mesmo com os problemas climáticos. A expectativa nossa é atingir em torno de 10 milhões e meio de toneladas de cana. Agora vai depender muito do clima, o clima que não ajudou tanto em janeiro e que agora em fevereiro ele está contribuindo. Então vai depender muito do desenvolvimento dos canaviais. Nós plantamos muita cana no ano passado e desenvolvemos bastante o canavial. Tem um canavial bem cuidado, bem tratado. Então a ideia é realmente chegar nesse volume de cana. Além das oportunidades de fornecimento de cana que acabou tendo na região para chegar nesse volume. Música 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 Música